Olá, sou Willer César da cidade de Vinolândia de Minas, mais conhecido como Lirico. Hoje estou como vereador, também trabalho com o projeto social Criança de Futuro. A gente atende crianças e adolescentes. Gostaria também de agradecer a mídia por ter me indicado a concorrer a esse troféu. Gente que faz. Gostaria também de estar convidando a todos vocês para estar assistindo no dia 25 do 3, a grande cerimônia que será em Sabinópolis. Gostaria de estar pedindo vocês para estar assistindo nas redes sociais. Conto com todos vocês. Muito obrigado. Gostaria também de estar assistindo no dia 25 do 3,